Briga de escola, nunca rolou? Na fila da merenda, várias vezes. Eu garantia, velho, pegar dois, três patos, principalmente quando era sopa. Caramba, porque, velho, às vezes não tinha nada em casa quando eu voltava da escola. E aí eu garantia, velho, dois, três patos pra chegar em casa e voltar de boa. E você dava porrada se alguém mexesse? Não, se... Fulava, filava a fila da merenda, porque era pouco, né? Colégio público, às vezes só tinha um panelão pra todo mundo, às vezes eu ia lá e tentava filar pra comer mais. Mas, pô, pô, qual que era a sua cidade lá que você nasceu? Salvador. Salvador? Salvador, bairro da Baixa de Quintas ali. Estudei no colégio Leopoldo dos Reis, que é um colégio muito pequeno. Você era pobre, pobre. Sim, a casa menor do bairro era minha. Você tem ideia. Caralho, pô. É, 10 metros quadrados, pô, sem janela, porque não... Mano, 10 metros é muito pequeno, nem 10 metros é... É isso aqui? É, é mais ou menos isso aí. Mano. Não tinha... O que dividia o quarto e a sala era uma cortina pequena e que meu pai e minha mãe não dormiam. Dormia assim? Assim, pra gente dormir no chão, na frente. E a cortina dividiu, o quarto e a sala. Era muito pequena. E depois que eu fui campeão, que eu ganhei uma medalha no Panamericano, eu comprei uma geladeira pra ela, comprei um fogão, tudo. A casa ficou menor ainda, a gente dormia, mais apertada ainda mesmo. Aí você fala, caralho, não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei. Mas, ó, tipo, desde os 14 você foi batalhando com os 23 que você falou, que você comprou uma casa. Isso, 22 anos, eu fui campeão mundial. Mas, ó, já foi um tempo ali na batalha, hein, mano? Já, já. Já que eu passei a profissional com 18 anos. Quando eu dei a casa pra minha mãe, eu já era campeão do mundo hispano, campeão interamericano e campeão latino. E campeão norte-americano, já tinha 300 milhões internacionais. Caralho, você não ganhou um dinheiro? Nada, mas os caras que me empresariavam, levavam 75% do que eu sabia que ganhava. Nossa, filha da puta. Caralho, mano. É isso que ele falou, do que eu sabia que eu ganhava. Então você podia até... É o que eles falavam, né? Toma aqui os 20% do que deu aí. Então ele me dava 5 mil, 20% foi 20 mil, né? E você imaginava, você sentia que tinha mais dinheiro? Na verdade, cara, foi o seguinte. Quando eu comprei a casa, tudo, aquela realização, aquela coisa toda, eu achava que os caras eram amigos, eu achava que a oficina de ideias, que era a empresa que me empresariava, achava que os caras mudaram a minha vida, achei que os caras, através dos caras, eu dei a casa pra minha mãe, aquilo tudo. E, na verdade, o que deu a casa pra minha mãe, que fez tudo, foi o talento que eu tinha. E tá certo que eu não fui nada sozinho, eu tinha ajuda deles. Mas a ajuda que eu tinha com eles era demais, porque os caras levavam 75% do que eu sabia de tudo. Porra, velho. E aí, em 2001, eu comecei a namorar uma empresária em Salvador, né? Eu já era campeão mundial. Eu tenho um filho com ela de 15 anos, que é o Asselino Popó, que disse, papai, manda um salve aí pra mim. Ô, salve. Popózinho. É o Popózinho, Júlio. Popózinho. É o Popózinho, e ele falou assim, manda também um salve pra Giga. Já mandei aqui. Giga. Um salve, Giga. Massa. Tchau. 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 Tchau.